Hoje é comemorado o dia da visibilidade lésbica. Há décadas, a data reforça a busca por uma participação social sem julgamentos. Um evento aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui na cidade. A busca por uma participação social sem julgamentos. Esse é o objetivo das mulheres lésbicas todos os dias pelo mundo. E na data de hoje, a conscientização sobre essa luta é celebrada em todo o Brasil com o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A gente chama esse dia de dia da visibilidade, onde a mulher lésbica saiu para o público, se revelou para o público que existe e que precisa sim se pensar políticas públicas e construir uma sociedade sem discriminação, sem lesbofobia. No Brasil, a data já existe há 23 anos e faz referência à realização do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas ocorrido na época no Rio de Janeiro. E em todo esse tempo, a luta para tratar de temas relacionados à violação dos direitos das mulheres em razão de sua orientação sexual persiste. Na tarde de hoje, o Centro de Cidadania LGBT Rana Suzarte promoveu uma série de atividades voltadas à importância dessa data. Esse momento de reflexão é exatamente para afirmar a sua existência dentro de uma sociedade com toda essa carga de preconceito e discriminação. O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica levanta questionamentos não só relacionados à invisibilidade, mas também às diversas violências psicológicas, simbólicas, físicas e econômicas sofridas por essa parcela da população em todos os espaços da sociedade. Com essa data, as mulheres lésbicas só querem mostrar seu desejo de serem livres e respeitadas, vivendo de um modo com que se identifiquem como a maioria da sociedade. Ela tem que ser, como a população LGBT, ela tem que ser respeitada na sua vida individual, nas suas escolhas, na sua maneira de se colocar para o mundo. Ela tem que ser respeitada, ela quer isso, respeito.